Olá minha gente, boa tarde. Hoje é 29 de junho, penúltimo dia do mês. Entra no ar aqui na tela da Record, mais um Balanço Geral. O melhor da informação chega a partir de agora na telinha da sua televisão. Que sexta-feira maravilhosa, hein? Você vê hoje aqui no nosso Balanço Geral. Programa Educacional de Redução de Drogas e da Violência formou mais uma turma esta semana. Pro Rural anunciou ontem as atrações para Expoama 2012. Veículo bate em moto e rapaz morre na Avenida Boa Esperança. Homem foi preso acusado de espancar a mulher e tentar abusar da enteada de 12 anos. Você vê ainda, rapaz foi baleado na liberdade depois de beijar jovem no rosto. Ele morreu na madrugada de hoje. E no bairro Araguaia, disputa por área exigiu a presença do Código de Postura e da Polícia Militar. E ainda, donos de chácaras e moradores disputam posse de terrenos também no bairro Araguaia. Este é o Balanço Geral, a edição desta sexta-feira. E nós já estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral, a edição de sexta-feira hoje. Bom almoço aí pra você. A equipe agradece o carinho da companhia. E a gente abre o programa falando dessa confusão ontem aí no bairro Araguaia. Polícia, SDU, moradores inconformados, barracos destruídos. É a questão da luta pelo terreno no bairro Araguaia. Na tela do Balanço Geral. Nove casas foram destruídas neste terreno localizado no bairro Araguaia, na manhã desta quinta-feira. Os proprietários assistiam tudo do lado de fora, enquanto a SDU, por meio da postura do município, fazia o procedimento. Este casal tentava recuperar o material empregado na construção. Já este homem, indignado, disse que para levantar a casa da filha, teria gasto cerca de cinco mil reais. Gastei cinco mil reais naquilo ali, pra fazer até aquela altura. Aí eu vi descer na picareta. Ali, ó. Eu vi descer na picareta. Qual é esse filho de Deus que vai ver isso e achar bom? Essa mulher, que também perdeu tudo, conta que teve de se desfazer de uma moto para conseguir aprontar a casa. Se a gente tivesse terreno aí, a gente não tinha construído aqui. Porque o pastor é ciente que a gente ligou pra ele várias vezes pra negociar na moto. No dia que invadiram aqui, a gente tava vindo, ele ia vindo pra olhar a moto, a bis. Ele ia vindo pra olhar a bis na gente, pra trocar no lojo. Quando nós chegamos, já tinha invadido. Aí o que a gente fez? Foi lá, trocou material e colocou dentro. Mas segundo a postura, o terreno pertence à Igreja Assembleia de Deus Renovada, há cinco anos. A documentação é reconhecida pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano, que iniciou este ano a regularização fundiária no local. Ela já tá legal, porque já foi passada pela associação, já foi passada pelo SDU, tá fazendo levantamento de regularização. Para comprovar a propriedade da área, um dos representantes da igreja mostrou documento e disse que não é a primeira vez que invadem a terra. Nós temos a posse do terreno há cinco anos. Nós podemos comprovar isso com o registro dos terrenos, na associação de chacreiros e depois na associação de moradores. Então nós temos o registro de cadastro da área. Ano passado tentaram invadir essa área. Fizemos a ocorrência policial, tiramos as pessoas da área. Inclusive teve um senhor até que mostrou arma para as pessoas da nossa congregação. Nós somos um povo muito pacífico. Mesmo com fortes argumentos, o pastor não conseguiu acalmar as pessoas que continuam querendo direito à moradia. Essa igreja nunca saiu. Isso aí é um negócio que eu não sei o que é isso. Esse senhor diz que tem uns 40 lotes de igreja. Pra que ele quer isso? A polícia militar acompanhou tudo de perto para evitar conflitos. O apoio foi pedido pela postura. Segundo o comandante do quarto BPM, a área é conflituosa e precisa de atenção. Nós estamos dando cumprimento a um esbulho processório. Nós vimos na segunda-feira, isso aqui é uma área da igreja. O pastor está presente aqui, tem todo um procedimento no SDU. Só aqui na área da Coca-Cola, só esse mês, foram seis homicídios aqui por briga de lote. Então a nossa preocupação, eu fiz questão de estar presente aqui, é justamente para mediar esses conflitos, para evitar. Eu fiquei por entender essa questão aí, porque a gente pensa o seguinte, que quem emite uma decisão é a justiça enquanto se trata de terreno, não é verdade? Outra coisa, estão sendo distribuídos títulos aí, como diria o paraense, a Bangu. É título ali, título aqui, título acolá, inclusive em áreas de conflito, como é essa área aí do Araguaia, Nossa Senhora Aparecida, etc. Porque isso ainda está nas mãos da justiça e isso aí tem uma propriedade dúbia nessa questão. Então, de repente, a prefeitura sai liberando o título e, de repente, vai lá a postura para derrubar a barraca. A gente ficou por entender muito essa situação. Eu acho que a resposta nas urnas para decisões como essas aí vão desagradar muita gente. E isso ainda vai dar pano para a manga, essa informação aí. Agora, quero deixar uma alôzinha aqui para a dona Conceição, na Folha 17. Dona Conceição, eu não me esqueci da senhora, minha querida, que o tempo está ficando deste tamaninho aqui, mas um abraço carinhoso aí para a senhora, que faz a comidinha mais gostosa de Marabá e que cuida como ninguém de uma casa. A casa fica um brinco, né, dona Conceição? Um abraço carinhoso aí para a senhora. Você vai ver que ainda ontem, no bairro Araguaia, a coisa pegou também com esses donos de chácaras e moradores que invadiram áreas que os donos de chácaras dizem que pertencem a eles, alegam que tem documentos, etc. Olha, isso aí está um fusoê que não está brincadeira. Veja aí na tela do balanço, geral. A PM ainda estava numa missão de esbolho num terreno do bairro Araguaia quando teve de se deslocar para uma área vizinha, ocupada há vários meses. A postura também esteve por lá, coordenando a derrubada dos barracos que estavam construídos no local. Apenas um homem teve a chance de retirar o material. O terreno pertence a dois idosos da Associação dos Chacreiros de Marabá. Mas os ocupantes dizem que o lugar era improdutivo e não era habitado. Uma área dessa aqui que fica só juntando mato, juntando bandido, pila, gente, estrupador, que nem que está acontecendo aqui no bairro Araguaia, na Coca, no 7, na 29, entendeu? Só para acumular essas pessoas que não querem nada, só querem destruir a vida do ser humano, entendeu? Então uma área dessa aqui é para as pessoas que precisam, para os carentes, para as pessoas que precisam, entendeu? Aí não tem condições, então ele chega e derruba tudo, tá aí, ó. Essas pessoas que não têm casa, que precisam de um teto para morar, o dinheirinho que tinham, que estão fazendo aí, que fizeram, que gastaram, agora vão perder agora. Nem o dinheiro do aluguel, nem comida, nem nada. Porque com certeza eles estão passando necessidade, as pessoas que precisam, né? A gente resolveu ocupar porque a gente está aqui perto da comunidade, que aqui para o fundo é só chacreiro que tem, terreno. E aqui a gente mora aqui, os filhos da gente estuda aí, e quase aí tem poucos vizinhos nossos aqui, a gente queria que habitasse aqui, né? Ficar melhor para a gente aqui. Já os proprietários acusam os ocupantes de destruir a plantação que mantinham e vão continuar lutando pela terra que seria deles há sete anos. Isso aqui estava tudo suteado, isso aqui estava tudo cheio de coisa, de plantio. Tem aqui da divisa do vizinho aqui, ó, aqui da divisa, tudo aqui. Essa cerca aqui é minha, aí deixaram a cerca. Mas o que é cerca aqui tudo arrancaram. Esse ano eu plantei milho, tem um pedaço de banana e de cana. Estava esperando secar para me quebrar e vender, sabe? Porque todo o tempo nós vim trazendo limpo, zelado, nunca deixei me matar. E agora invadiram, carregaram meu milho, levaram minhas canas, cortaram meus pés de banana. Segundo o presidente da Associação dos Chacreiros, existem no bairro Araguaia cerca de 65 chácaras, todas reconhecidas como parte de um projeto. A partir de ter lote para frente a gente considerou chacrazinha, que era para fazer um projeto de criação de galinha caipira melhorada, nós fizemos curso, tem tudo lá na Secretaria de Agricultura. E as chacras estão funcionando mesmo? Não. Eu amostro a maior parte das chacras aí com os plantios, com criação de peixe, com tudo enquanto. Aqui estava plantado, tinha cana, tinha banana, tinha milho, tinha mandioca. Quando entraram, carregaram a mandioca todinha do homem aí, saíram motas e motas com saco de mandioca. Para os ocupantes, a PM tem interesse na área. Eles alegam que os donos teriam doado parte da terra para os militares. O coronel não quis comentar o assunto. De acordo com o comandante, os idosos estão respaldados, por isso estão tendo apoio policial. Ocorre que da noite para o dia eles conseguem construir esses barraquinhos, essas armações. Estamos no esbulho aqui. Eu fui provocado, eles foram na delegacia, fizeram uma ocorrência. Eu fui provocado, estou aqui com a postura do município, também retirando aqui essas armações. Até porque não tem ninguém ocupando aqui o espaço, apenas demarcações. Então, caracteriza o esbulho. A Polícia Militar foi provocada na pessoa do presidente do Chacreiros aqui. Se eu tenho uma ideia, esses dois senhores de idade aqui, a primeira vez que eu vim aqui, tive uma plantação de milho, passaram o trator por cima, queimaram tudo. Quer dizer, eles têm a posse há mais de sete anos. Então, quer dizer, é difícil a gente vir aqui. E a gente tem vindo praticamente semanalmente aqui, evitando que o conflito se estabeleça por aqui. O coronel reclama ainda do oportunismo de pré-candidatos políticos que estariam excitando as invasões. Além disso, um policial militar também está sendo acusado de incentivar as disputas para obter vantagens. O soldado Isaías, o De Barros, que está fomentando aquele caso anterior, é o mesmo que fica fomentando ele e o sogro dele, um tal de baixinho da funerária. Então, a gente fica fomentando aqui essas invasões. No ano eleitoral, falsos políticos vêm para cá e começam a fomentar isso. Só esse mês, tivemos vários homicídios aqui dentro por causa de lote. Nós estamos vendo aí um final de mandato, vamos dizer assim, um final de gestão, vamos dizer assim, bastante complicado. Então, essas confusões que têm surgido aí com a entrega de títulos, que de repente há uma certa... Será que a gente acredita? Há uma certa dúvida em relação a isso? Há uma certa dubiedade nisso. E diante dessa confusão toda, quando a gestão não anda dentro da linha dos parâmetros legais, da lei, vamos dizer, a sociedade se perde. Todo mundo se perde. E aí a gente se pergunta, Ministério Público e Justiça, que são as últimas fronteiras de defesa do cidadão, quando é que eles vão entrar nisso para dizer quem tem razão nessa história? Nós estamos aguardando isso aí. E o tempo passa, o tempo voa e a coisa não acontece. A sociedade acaba ficando totalmente perdida, mais perdida do que cego em tiroteio. Ora, meu Deus do céu! A quem pertencem os terrenos? De quem há razão nessa história? Celular Samsung com teclado QWERTY, acesso a redes sociais, câmera e MP3 no Team Infinity Pre. Em 10x sem juros de R$18,90. Só não compra quem não quer. Corra para a CityLar, que tem também DVD com MP3 e entrada USB. Só R$89,90. Você ouviu bem. R$89,90 para um DVD com MP3 e entrada USB. Você tem ainda ventilador 50 centímetros, grandão, para mandar o calor embora. Só R$129,00 e guarda-roupas, seis portas e seis gavetões. Você paga apenas R$599,00. É só na CityLar, a gigante dos preços baixos, com mais de 1.100 filiais pelo Brasil, em Marabá. São quatro filiais aguardando você. Será que o Edson voltou de férias, hein? Estou com saudade dele. É a nossa CityLar aguardando você e desejando a todos um bom final de semana de bons negócios na CityLar, é claro. Eu vou voltar daqui a pouquinho. Tem Pro Rural anunciando ontem as atrações para a Expoama 2012. E você vai ver que veículo bateu em moto e um rapaz morreu na Avenida Boa Esperança. É um minutinho só. A gente volta já. Nós já estamos de volta aqui na tela da Record. É o nosso Balanço Geral, edição desta sexta-feira. Estivemos ontem na Expoama, né? Acompanhando uma coletiva lá da direção da Pro Rural que aproveitou o momento para anunciar as atrações da Expoama neste ano de 2012. E aproveitou para falar também como é que vai ser tocada a festa este ano. Esta é a maior festa agropecuária do Pará, uma das maiores festas agropecuárias do Brasil. Na tela do Balanço Geral, para você ficar por dentro do que está acontecendo. No Parque de Exposições Agropecuária de Marabá, o clima já é de festa. Faltando poucos dias para dar início à maior feira de agronegócio da região, os últimos ajustes vêm sendo feitos para receber o grande público que todos os anos passa pelo local. A 26ª edição da Feira Agropecuária de Marabá acontece do dia 7 a 15 de julho. E de acordo com seus organizadores, vêm recheada de novidade. Muitos expositores vindo de fora, principalmente da Grande Belém. Belém, Ananindeu, a Benevides, ali o pessoal, o comércio, a indústria está descendo com peso grande para Marabá. Vêm abrir seus comércios, suas lojas, suas empresas. Muitas empresas de fora também. Então, isso mostra o quanto a Expoama é importante para o cenário estadual e nacional como uma vitrine de grandes negócios. Outra grande novidade esse ano é Equinos. A gente tem feito um trabalho grande no departamento de Equinos. Fizemos agora uma pista de Equest para provas de laço, de tambor, de baliza. Ela está sendo inaugurada agora na Expoama. Isso vai trazer um crescimento grande para o parque. O parque vai ser movimentado o ano inteiro com escolinha de equitação, com ecoterapia, com essas provas. Vamos ter exposição de cavalos na feira, já que o público gosta muito de cavalos. A expectativa é que a feira gere um valor semelhante ou maior que no ano passado. É um evento consolidado. E cada ano que passa, cada edição, ela vem superando a si mesma. Então, esse ano não seria diferente. Quanto às atrações no que diz respeito aos shows, a abertura ficará por conta da dupla Maria Cecília e Rodolfo. Nós conseguimos trazer a Maria Cecília e Rodolfo, que nunca veio em Marabá. É um show de nível nacional, de ponta, que vai abrir a Expoama. Na quinta-feira, nós estamos trazendo João Bosco e Vinícius. Já veio em Marabá? Veio. Mas não veio na Expoama. Quando um show não é na Expoama, ele não tem a dimensão que a Expoama dá para esse show do que ele cantar na praça, no Stop Todd, na Folha 16, no Ginado Esporte. Então, é um show grande que vai trazer muita gente. Algumas pessoas reclamaram da banda Calipso. Mas a banda Calipso é quem traz o povo para o parque. A feira não é só da sociedade. A feira é do todo o povão de Marabá. E fechando com João Lucas e Marcelo, que também nunca veio aqui. E já que falamos de Expoama, eu quero deixar um abraço carinhoso à direção lá da Pro Rural, Mirandinha, nosso amigo Jimmy, a toda a direção, porque é muita gente. Abraçando esses dois, nós estamos abraçando todo mundo lá, a todo o agronegócio que está ali presente. Eu quero lembrar que, no primeiro dia de Expoama, nós temos anualmente o leilão RR Agropecuária, com lotes e mais lotes de gado de raça, para você melhorar o plantel. Então, lembre-se, nós estamos trabalhando também, em nome do Grupo Zucatele 30 Anos, a evolução do trabalho com honestidade. Todas as empresas do grupo interligadas também na Expoama deste ano, a exemplo de todos os anunciantes também de Marabá. Um abraço aí. Vai ser uma festa maravilhosa esse ano, com certeza. O Programa Educacional de Redução de Drogas e da Violência formou mais uma turma esta semana. Depois de dois meses fazendo parte do Programa Educacional de Resistência a Drogas, alunos das escolas Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, Caique e irmã Teodora, se reuniram na quadra poliesportiva da Escola Eloísa Castro, no bairro Liberdade, para uma cerimônia de formatura dos alunos no programa. A cerimônia aconteceu por volta das 19h30 de quinta-feira. O programa é resultado de uma parceria da Polícia Militar com a Secretaria de Educação. Então, quando a gente vem para cá, para a sala de aula, quebrando paradigmas de que a polícia não estava dentro de escola, interagindo com a comunidade escolar, é um grande ganho para todos nós da sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, essas crianças e adolescentes, são formadores de opinião também, porque são multiplicadores, que vão falar com os pais em casa, com os irmãos, com os amigos, com os vizinhos. Então, é muito gratificante para nós, da Polícia Militar, fazer esse trabalho. Na quadra poliesportiva, a cerimônia teve início com o hino nacional. Os refletores do ginásio não contribuíram, mas nem a ausência da iluminação impediram os alunos de fazer bonito na abertura. No Pará, o programa, também conhecido por Proed, chegou em 2003. Em Marabá, esta é a terceira turma a ser formada. E se depender de alunos como estes, o programa será mantido por muito tempo. Eu gostei muito, porque a gente aprendeu sobre as drogas e outras coisas. Eu pretendo passar, quando eu crescer, também ter filhos, passar para eles, o que eu aprendi no Proed. Valeu a pena, então. Valeu, porque é muito bom esse programa, ainda bem que chegou na nossa escola. A cerimônia terminou com a entrega de certificado do curso e com um compromisso feito pela turma. Meus amigos, eu vou fazer mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho eu vou voltar. Veículo bateu numa moto, o rapaz morreu na Avenida Boa Esperança, um homem foi preso acusado de espancar a mulher e tentar abusar da enteada e um rapaz foi baleado na liberdade depois que beijou uma jovem no rosto. Ele morreu na madrugada de hoje. Tem também as mensagens do Facebook, tem também aí as manchetes de jornal, a movimentação do nosso Balanço Geral. De volta daqui a pouquinho na Tela da Record. O Balanço Geral aqui da Record, hoje, sexta-feira, está de volta na telinha do seu televisor. Manchete principal do Diário do Pará tem Papão e Agui, que vão estrear na Série C. Os marabaenses jogam domingo em Fortaleza e o Papão estreia segunda em Belém do Pará. Não está aqui no jornal, mas eu vou passar a bola para você. O Superior Tribunal Eleitoral liberou todos os candidatos, ficha suja, conta suja, para disputar as eleições neste ano. Quer dizer, a própria instituição que está aí para garantir a lei demonstra que recua e libera geral. Então, eu te pergunto o seguinte, que país é esse, meu amigo? Que país é este? E vão se meter na vida do Fernando Lugo lá em Paraguai? Nós não temos nada com isso. O parlamento tem todo o direito do mundo de caçar um presidente. Só aqui no Brasil é que fazem o que querem, o parlamento, etc e tal, é todo mundo farinha do mesmo saco, comendo no mesmo prato, né? Lá no Paraguai, ao caçar o Fernando Lugo, o Paraguai acabou riscado do encontro do Mercosul. Será que já não chega toda a história do Paraguai? A morte do Stróisder no Brasil, que foi exilado aqui, porque nem dava para ele morar lá. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque daria muito tempo para a gente conversar aqui, né? Eurocopa Itália vai a final contra a Espanha, Mendes já treina no Bainão e mais, hein? Idade pesa nos jogadores azulinos. E em americano, o bando leva 100 mil de caixa eletrônico. Essas as manchetes principais do Diário do Pará, que está circulando hoje, muito obrigado ao seu Hinaldo, ao seu André, que não deixam faltar o jornal por aqui. E não está no jornal hoje, não. Mas está preso na Polícia Federal, desde ontem, o professor Edson Ari, que é o reitor do Instituto Federal do Pará. Ele e mais alguns aí foram presos pela Polícia Federal em Belém, onde já estão, inclusive, em americano, né? e devem responder aí por licitações fraudulentas e outras cozinhas, outras cocitas más. É a CGU, que é a ouvidoria geral da União, que está tentando encontrar aí a desonestidade nas licitações, etc., em órgãos federais que do Brasil afora. Agora, o IFPA é o Instituto Féria. Sério, que vergonha isso que aconteceu, né? Pelo amor de Deus. Dinheiro na mão com a menor taxa de juros do mercado e crédito imediato para funcionário público federal e de empresas privadas que tenham conta bancária? É no Banco Bom Sucesso, o Banco do Crédito Fácil. Alô, meu caro aposentado, meu caro pensionista do INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. Você está precisando de um dinheirinho aí? Todo mundo tem uma necessidade de uma graninha na hora para realizar um sonho, né? Corra para o Bom Sucesso. O Bom Sucesso está em frente à lotérica da Cidade 9 e o telefone é o 3321-2800. Anotou? 3321-2800 ou o celular 9185-0142. Se você está terminando aí a construção da sua empresa, da sua casa, a sua construção de um modo geral, chegou a hora de alfa-forro e divisórias que tem para pronta entrega forro em PVC 8 e 10 milímetros, gesso simples e acartonado, divisórias em geral, tapetes personalizados 3M originais, portas sanfonadas em PVC todas as cores e equipes especializadas para instalação. O forro é instalado com estrutura metálica, não tem ferrugem, não tem cupim, não tem problema. Ligue agora 3322-4845, 3322-6117 e 9135-5100. Ligue agora para acertar as paradinhas aí e a sua construção ficar do jeito que você quer, bonita e com qualidade. Aqui embaixo você está vendo o endereçamento aí dos nossos endereços eletrônicos, né? Ou o endereçamento eletrônico da TV Record para você participar com a gente. É hora de mensagem dos internautas através da rede social Facebook. E eu começo com a mensagem do Jonas Capsaba, que diz aqui, Milton Faria, feliz aniversário para minha irmã Lorena Luísa Alves Pires e para o meu cunhado Tiago Arruda. Obrigado, Milton. Parabéns pelo nosso programa da TV Marabaense. Está aí a fotografia. Parabéns a quem está de aniversário hoje também, né? Ô Jonas, tudo de bom. Patrícia Ellen Nogueira, boa tarde. Eu gostaria que você me informasse se já começou o concurso da Polícia Militar. Me mande um e-mail, por favor. Ora, já seguiu para o teu e-mail, Patrícia? Você vai entrar em www.pciconcursos.com.br Aí você digita na busca, você vai encontrar lá nas notícias, barra 2000, traço, vagas, traço para curso de formação de soldado. Você vai encontrar direitinho. Anote aí o site, www.pciconcursos.com.br e você vai encontrar lá direitinho a informação que você precisa. Maria Divina Franco diz, Olá, Milton. Quero convidar a todos da população para o Arraiá do Colégio Odílio Maia na Folha 8, nesta sexta-feira. Olha, vai ser top. Quero mandar um beijão para toda a minha família e para toda a galera do colégio. Valeu? Diz que denúncia Marabá. Atenção, está na tela. Cristiane Lins Feitosa reside no bairro Liberdade, saiu de casa às 17 horas, do último dia 29 de fevereiro, usava short curto jeans, uma blusa de manga cor creme, estampada, com flores, levando consigo documentos pessoais e mais R$ 250,00 em dinheiro e um cartão de crédito. Qualquer informação que, se tiver dessa moça, por favor, ligue para o Disque Denúncia Marabá, 3312-3350. O seu anonimato está garantido. Vamos tentar encontrar essa moça. Petra Yasmin Lino, meu, tomando um alôzinho para o meu priminho, que está de aniversário hoje, comemorando um aninho de idade. Trata-se do sávio. Eu me lembrei agora, vai lá, sávio. Não é verdade, sávio? Parabéns para você. Marcos Aline, olá, Vilmara. Olha, Milton, a Vilmara está comemorando hoje, sexta-feira, aniversário. Vilmara, parabéns, tá? E a Nina, esposa, lhe deseja tudo de bom. Ô, Milton, que você continue sempre firme aí, que Deus continue lhe abençoando. Tá aí a fotografia, parabéns, né? Muito obrigado, Vilmara, pela presença. Élida Santos da Silva, convidando todos para a pracinha da Folha 12, amanhã, oito horas da noite, para prestigiar a apresentação de performance teatral Filhos da Mistura da Terra do grupo JPA Unipop. Desde já, nós agradecemos. Lembrando aí, atenção, na pracinha da 12, amanhã, oito horas da noite, apresentação da performance teatral Filhos da Mistura da Terra, levado lá pelo grupo JPA Unipop. Vamos desejar aí sucesso para a moçada e você vai prestigiar, claro, né? Madison Brito Cachoeira, boa tarde, Milton. Só avisando que hoje, a partir das seis da tarde, começa o Arraiar, a Festa Junina da Escola Jonas Pontes Atias, na Folha 22. Quero convidar você, toda a comunidade de Marabá, para estarem presentes. Vai ser uma grande festa, tá? Até mais tarde, então. Tudo de bom para vocês e bom programa. Obrigado, meu caro. Olha, Milton, ontem, o pessoal da SDU, isso aqui chegou por e-mail, não está na mensagem, chegou por e-mail. Ontem, o pessoal da SDU foi à nossa rua medir um pedaço de terreno que fica no meio da rua. Mesmo porque um dos vereadores doou o Milton no meio da rua, a quadra inteira está indignada. Nós não vamos aceitar isso e por isso, estamos pedindo a ajuda de vocês da imprensa. Sim, e deixou aqui o telefone do trabalho, o telefone celular. A gente está passando o telefone, viu, o Minha Cara Rejane Araújo, para o pessoal aqui da equipe, para que eles possam atender você e possam obter mais informações. Você viu que hoje, já no programa, nós mostramos toda a confusão ainda no bairro Araguaia ontem, confusão, polícia militar, gente aborrecida, terrenos, sei lá, com construções demolidas, a coisa foi feia lá, né? Essas eram as mensagens do Facebook hoje. E a gente vai fechar o programa contando a história desse acidente ontem, veículo bateu em moto, o rapaz morreu na Avenida Boa Esperança. É a matéria que você vê agora aqui na tela da Record. O acidente aconteceu por volta das nove da noite desta quinta-feira na Avenida Boa Esperança, bairro Liberdade. A vítima fatal foi Marlon Pinheiro Silva, de 22 anos. De acordo com informações, ele pilotava esta moto quando colidiu com um carro em alta velocidade. O motoqueiro foi lançado para debaixo do carro. Estava sem capacete e teve a cabeça esmagada pelo veículo. A polícia militar fez a preservação do local do acidente até a chegada do IML. Segundo testemunho, o carro estava em alta velocidade e o rapaz estava andando em pouca velocidade, certo? Então, acho que a imprudência foi mesmo do veículo, né? Não sabemos dizer se ele estava alcoolizado ou usado algum tipo de entorpecente, né? O carro atropelador chegou a ser levado para a delegacia e o motorista já foi identificado. Ele seria proprietário de uma loja de autopeças na Nova Marabá, mas o nome ainda não foi revelado pela polícia para não atrapalhar as investigações. Já Marlon, segundo informações, era vendedor de uma loja de veículos da cidade. Não era casado e morava com os pais. A história desse acidente envolve o dono de uma autopeças na Nova Marabá, mas os policiais resolveram preservar em sigilo o nome do empresário. No decorrer do dia de hoje, naturalmente, vai se correr atrás dessa informação para trazer a tela do balanço geral para você. Agora, veja essa história aqui. um rapaz estava no parque, achou bonito uma jovem e foi lá e deu um beijo no rosto dela. Na sequência, chegaram na casa desse rapaz, sacaram as armas e atiraram nele. Isso foi na semana passada. Ele, em consequência do baleamento, morreu na madrugada de ontem para hoje. Vamos ver os detalhes. Na delegacia, a jovem chorava desesperadamente a morte do irmão de 19 anos. Marcelo Souza da Cruz foi baleado dentro de casa no bairro Bela Vista porque teria beijado no rosto a namorada de um dos assassinos. Ela conta que tudo começou num parque de diversões na terça-feira passada. Ainda de acordo com a moça, que também teme pela família, o irmão foi baleado pelo menos três vezes por dois homens. Um dos tiros destruiu o fígado de Marcelo que esteve internado por três dias no Hospital Regional do Sudeste, mas não resistiu e morreu nesta madrugada. Um dos irmãos do jovem, um adolescente de 14 anos, também foi atingido na mão, mas passa bem. Você sabe como foi que baleou ele? Sabe não, já conheço por pedido. Leimar e capitão o nome do outro. E para fechar o programa de hoje você vai conhecer a história de um homem que encheu a cara, entupiu o tanque, pelo menos está sendo acusado disso, eu não sou testemunha, espancou a mulher, tentou abusar da enteada que tem apenas 12 anos de idade. Ele está preso e você vê a matéria aqui no Balanço fechando o programa de hoje. João Pereira é o acusado. Ele foi preso pela polícia civil no bairro Nossa Senhora Aparecida na manhã desta sexta-feira depois de agredir a mulher e tentar abusar da enteada de 12 anos. Ele bebeu cachaça, queria bater nela e bater o neu e quis abusar dela e eu peguei um pau e meti nele. Foi que horas isso mais ou menos? Isso foi umas seis e meia para sete horas da noite. Ele chegou bêbado já em casa? Já em casa, quebrando tudo e batendo nela e aí veio meter o pau em mim aqui aí foi e agarrou ela e aí eu peguei o pau e meti nele para soltar ela. Cleidiane conta que essa foi a segunda agressão sofrida por João e que não teria sido a primeira vez que o marido tentou abusar da menina. Ela tinha me falado uma vez e eu falei não, vou prestar atenção que é para me enxergar e ter as autoridades. Contou o que ele tinha tentado fazer? Não, que ele tinha tentado abusar ela estava se fregando nela e aí eu falei não, vou prestar atenção de novo aí eu vou lá nas autoridades e vou foi ontem ele bateu nela primeiro aí veio para o meu lado e foi para pegar nela e eu meti o pau nele. Agora o caso está na polícia civil. Cleidiane diz que não teme represálias e quer que o marido pague pela tentativa de abuso da filha. Pelo que ele fez com a minha filha porque por mim até comigo eu não ligo mas já a minha filha já é outro lado. Em Marabá os casos de estupro estão constantes. Nos últimos dias moradores da Nova Marabá estão preocupados com a presença de um homem que teria violentado uma mulher e tentaram estuprar pelo menos outras duas vítimas. Na semana passada o tarado foi caçado pela população depois de uma tentativa frustrada na Folha 29. Além daquele bairro ele ainda foi visto no bairro Nossa Senhora de Aparecida no Araguaia e agora também na Folha 8. Na tarde desta quinta-feira moradores da invasão da coca pensando ter encontrado o estuprador chegaram a espancar um homem encontrado nu num bar. O homem foi detido pela PM e levado ao hospital mas tudo não havia passado de um engano. Na verdade o homem era um doente mental. Natanael sem esforço sem esforço A gente recebeu o chamado via CIO porque estava tendo um linchamento no bairro Coca-Cola a gente se deslupou até lá aí estava esse rapaz aí que estava já desmaiado mas pelo que me consta esse rapaz ele é um DM até onde eu sei ele não é estuprador eu já conheço ele há 20 anos eu vejo ele entendeu e eu acho que devido à atitude dele meio estranho o povo imaginou que ele fosse o tal estuprador que estava rondando por lá e fizeram essa atrocidade com ele e a gente trouxe aqui para o atendimento e liberar depois né Eu tinha dito no programa de ontem nós não podemos entrar em pânico com relação a essa ameaça desse homem aí no finalzinho da notícia que vem ameaçando mulheres já houve inclusive casos aí confirmados de estupros e etc a gente não pode sabe levar isso para o campo de identificar em qualquer pessoa na rua o culpado por um acontecimento desse que a gente corre o risco de cometer injustiças já houve uma injustiça que foi aí o ataque a um pobre deficiente mental que estava nu e que acabou apanhando muito sendo confundido com o estuprador da folha 29 nós precisamos ter juízo para não sair cometendo injustiça no meio da rua não é verdade viu o caso aí do cidadão bêbado que chega em casa cheio da gasolina e vira o cavalo no cão a coisa não é brincadeira não é preciso viver com um pouquinho mais de paz no coração final do nosso balanço geral edição de hoje a gente volta na próxima segunda-feira se Deus quiser e com certeza desejando a você um bom final de semana com alegria com paz com descanso segunda o balanço está de volta aqui na tela da recorde se Deus quiser e com certeza não perca o encontro bom final de semana olha juiz hein até segunda tchau 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 tchau